Bom jogo, mais uma vez. O gole é fora de jogo. O gole é uma falta. O Senta entra em pé e diz. Pedro, Pedro, Pedro. Mais pé. Aí. 7 seguidos ao ser árbitro. Ganha, ganha, ganha. Nos primeiros 5 meses desta época, registaram-se 32 agressões a árbitros de futebol em 12 distritos do país. 6 necessitaram de assistência médica e 1 teve que ser sujeito a uma intervenção cirúrgica. 8 dos agredidos tinham menos de 18 anos de idade. Mas mesmo estes números não afastam a vontade de aparecerem novos valores na arbitragem. Hoje é dia de estreia absoluta. Faça chuva ou faça sol, a verdade é que ainda há juventude com vontade de ouvir o Sr. Árbitro na melhor das hipóteses. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Para onde será que foi da bola, pá? Oriental, Vitória de Lisboa. Segunda divisão distrital de iniciados. O primeiro, de dois jogos da manhã, já tem na bancada uns olhos atentos. Diogo Parracho vai colocar pela primeira vez em prática a teoria que aprendeu no curso de arbitragem dentro de pouco mais de uma hora. Tu és de Alenquer. E hoje levantaste a que horas? Tem mais de seis e meia da manhã. Muito bem, chegaram aqui para o outro as oito. Para o jogo das nove, não é? Tu não fazes o primeiro jogo, fazes o segundo jogo. O da estreia. O que o meu amor está aqui à juve, não é? Oh, 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 Gonçalo! É aqui! Vamos acompanhar aqui desde a identificação até as entradas. Ok. Pois assim está mais família e precisar de seguir no fim do jogo. Claro que sim. E uma coisa, o que é que é a razão que queres fazer estas duas minhas sagistas? Com o tempo. Não tem? Vou meter ao... Assim, não. Treinador. Não tem? Sim. Máximo número? Paima! Seis. Onze. Onze. Você jogou aqui também, não? Um, dois. Jogou há quantos anos? Hoje, sei lá. Tininha, resente. Está feito. Isto é que vem de filmar. É a vergonha que temos na distração. Quer que eu cante? Diga. Quer que eu cante? Quer cantar? Não, eu não sei se você vai gostar. Então, mas eu vou tentar, vá. Cante lá um pouco. Vamos lá, pôs a cabeça. Vamos voltá-lo, com certeza. Ah, sou eu. Tira-se, dê a bola. É pá, tira-me daí a bola. É pá, tira-me aí, pôs a cabeça. Era ao contrário, ele será. Ninguém insulta o árbitro. Estou a estranhar isto. Ninguém chama nós. Não, recomendaram-me quando tinha que portar-me bem. Está a ver a bola depois. Já lhe disseram logo. Está, hoje tens de portar. Eu não sou muito simpática para os árbitros. Mas eu, mas pronto, mas tens de portar. Os árbitros também não são simpáticos para o Oriental. Hum. Fica não, tira. Ai, ai. Está a ver. Está a ver. Eu afastei-me daí a zara. Ah, é, é, é. Foi o nosso cardaredes a acompanhar. Ele fez a falta. Ele apoiou a bola e agora duas caras. Não, 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 não. Bora, Paulinho! Não foi para a rua, não calhou. Uma equipa deste, não é só se freio 5 golos? Maravilha. Mas quem tem aqui a jogar a bola? O marido e o filho. O marido é o treinador. Está aqui, não é? É o Mister João Santos. O Mister. E o filho joga em que posição? É defesa central. Nervoso para a estreia ou não? Não. Normal. Estás agora a ver os teus colegas. Vieste mais cedo com eles. Quais são as suas expectativas para o teu jogo? Que me corra bem. Vim para ver como é que era o posicionamento deste jogo. Sendo dois, são em cada lado? Achas que corres mais? Acho que sim. São um de cada lado, eu fora de jogo de cada lado. Tem que correr mais para conseguir acompanhar o lance. Atuaram a dois. Isso acontece às vezes porquê? Porque havia falta de árbitros. Na Sessão de Lisboa, para o número de jogos que a Sessão tinha para organizar, havia muitos poucos árbitros para isso mesmo. Então fazíamos um meio de árbitro, meio de assistente. É óbvio que passam faltas por acelerar, é que é normal que passa por cá muitas zonas de mortes no treino de jogo. E os fora de jogo, não temos 100% de certeza para não ser. São vocês que viam fora de jogo? Os fora de jogo, e as faltas, tudo. Estes dois senhores hoje não te vão chamar nomes. Nada. É garantido, não é? Já temos aqui dois amigos, agora só falta falar com mais uns cinco ou seis. E apagás uma mina, ela põe-te. E me tens placa, me tens placa. E joga muito bem, joga à média, joga sempre bem. E quando não é a opção inicial, não há problema? Não há problema. Muito bem, muito bem. Ele tem que se divertir. Nesta altura ainda tem que se divertir. Caso este está a correr bem, estou a ficar. Mas há uns minutos também. Que não correm muito bem, não é? Não correm muito bem. Pois há um... É bom, ou será? Ou se ele vai te dar uma carola, não tem. Árbitro, amigo, a gente está contigo. Também temos. Essa eu gosto mais. Olha o cartão, olha o cartão. Diga-me uma coisa, fica com a vontade de entrar lá para dentro e ajudar. Mas não, já entrei. Já? Já. Vamos cantar. Salve! É cheio de novo. Não é? Não é? Não é? Olha, amigo, é pelo amigo, não paga muito gosto. Este é o meu maior amigo Gostanho. Aí é? É. Maravilha. Como é que se chama? Ravio. Espetáculo. Hoje ficou no Quintinho, não foi? Ravio é comarguido. Aham. É bem fiquista. É bem fiquista. É bem fiquista. Foi a minha mulher de ambalho. O futebol distrital é um mundo com histórias de vida. É uma vida de dedicação. O senhor Florencio vive no trabalho. Então e o senhor Florencio, o que é que faz aqui no clube? Eu tomo fonte disso. Eu tomo fonte do campo, sou guarda do campo, responsável também pelas equipas do clube. E depois, tem uma particularidade, o senhor mora aqui no campo? Mora, sim. Mora aqui dentro, não é? Pois. Isto é a sua casa, não é? É. Por exemplo, no Sacavenense, e acho que foi no Cultural da Pontinha que tinha-me falado, também havia pessoas que moravam no campo onde trabalhavam. Sim, eu conheço muito. O senhor, que idade é que tem? É 59. E há quanto tempo é que mora e trabalha cá? Aqui já há 14 anos. O senhor Florencio não trata, é do equipamento dos árbitros. Tu tiveste um equipamento oferecido pela associação. Associação. É composto de que o equipamento? É da Team Quest, preto. Camisola preta, calção? Calção preto e... Meias? E amarelo. As listas e amarelo. Mas era camisola, calção e meias? E meias. E as botas? As botas comprei. Tiveste de comprar tu? Sim. E os cartões, os apitos? Os cartões também dão, os apitos também dão. Bandeirola não. O atorado principal vai no prestágio. E como é que te sentes em relação aqui a fazer a estreia do Diogo? Temos que criar uma ponte para ele, com a mínima experiência que tínhamos, criar uma ponte e desenhar-lhes o bom e o mau, como ele irá aprender e vendo todos os árbitros que vai apanhando fim de semana após fim de semana, mas somos sempre estes. Sabes que não podes levar de camisa por fora, não sabes? Sei, sei. Ok. Sendo-te tranquilo? Sim. Bem disposto? Preparado para a aventura? Tire! Vem, Silva, vá lá! Olha aí o cartão, pá! Olha o cartão! Luís, calma, Luís! Vamos embora ao verpa! Então diz lá uma coisa, como é que descobriste esta coisa de arbitragem? Como é que surgiu a ideia? O gosto dele no futebol e aquela coisa de arbitragem. Tinha colegas, amigos meus que são árbitros e pensei em tirar o curso e acho que é uma coisa que eu gosto. Ó, senhora árbitro, olha aí o gerador, pá! Olha a volta, pá! Vai ficar muito nervoso! Vamos tirar o mato, por causa do amarelo, ok? Viemos apoiar a equipa, do Alverca. Qual a equipa? Do Alverca, muito bem. E tem-se algum interesse individual ou aqui há algum namorado? Não. Não? Só amigos? Não, 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 não. Ah, e o árbitro está a se aportar bem ou não? Não. Não, conta-me tudo. Houve várias faltas que ele nem sequer viu. Para que lado? Ou foi para os dois lados? Não, não, ao Alverca. Tira! Calma, olha só, percebe-o fora de jogo. Se percebe-o fora de jogo. A primeira fora de jogo e ele o marcou fora de jogo, foi igual. É no meio bem, mas... É o primeiro jogo dele. É o primeiro jogo dele, é o primeiro jogo dele. Eu estava lá aqui no time, mas acho que era fora de jogo. É. Manor! Estava a te chegar a árbitro da Primeira Liga. Muito trabalho, Diogo. Estou aí, não é, Diogo? Excelente. E qual é a tua grande referência na arbitragem? Artur Pessoal. Pessoal, e que tal? Como é que te sentiste, Diogo? Eu te senti muito bem. Muito bem? A estreia foi como tu querias? Foi. Não sentiste nenhuma dificuldade ali, o público atrás de ti, não te chateou, não te chamou muitos nomes? Um bocado, mas nada, desculpa. E essa coisa de ter a banderola na mão? Fez algum peso? Sentiste a responsabilidade? Sentimos, nada. Foi bom. Algum lance mais difícil? Aquele lance do fora de jogo, mas... Qual lance? Logo que deu origem ao primeiro jogo. Tiveste dúvidas? Tive dúvidas se havia de marcar ou não. E aí fizeste o quê? E aí não marquei. Muito bem. Cumpriste com o que estás estipulado. Na dúvida, deixa-se ir. Deixa-se ir. A bola vai ao posto e ressalta para ti. Tu fazes recargo e fazes gol. Sim. É tudo legal ou não? Por acaso, numa situação que nunca tinha pensado, mas efetivamente se é uma bola parada, se faz também do jogador, depois não pode voltar-te para a bola. Exatamente. Ou seja, muito bem visto. A ideia é de que, numa bola parada, seja um pontapé de penalti, seja um pontapé livre, por exemplo, se a bola for oposta ou abarre e voltar para o mesmo jogador, ele não pode jogar a bola novamente porque considera-se que dá dois toques. Portanto, nesse caso, ele é punido com um pontapé livre indireto no local onde faz a recarga, o segundo toque. Se fosse o guarda-redes a defender, já era possível, porque já tocou num jogador. Certo? Mais uma para o registro. Foi um prazer, ok? Tudo bom? Felicidades. Está. Obrigadíssimo. Obrigado. Mas existem várias formas de executar um pontapé de penalti. Algumas insólitas, mas mesmo assim legais, como esta, por exemplo, de calcanhar. Não importa se o jogador que executa está de frente ou não para a baliza. O que importa é que a bola seja pontapéada e se mova claramente para a frente. Como foi o caso, aqui o senhor árbitro só tem que validar o golo. Força, força, carca, velos. Eu só sei número, não sei senhor. Para a equipa. Peguei nós neles. Ele está fora do jogo. Porquê está na salsicha? Esse clica está perto dele. Para. 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 Obrigada.